Light up your life, a vida é florescente sim Light up your life, a vida é florescente sim Não penso em nada, é pra sentir Nossa jornada é essa aqui O tempo passa, sem avisar Não dá pra esperar Eu sei que a nossa vida também é Um sonho florescente, quem não quer? Bem-vindo a sentir a energia Que pulsa o color de nossa vida Eu quero sentir Florescente sim, a vida é florescente sim I feel the power guiding all my life La vida é florescente, vive acá Dentro de mim Dentro de mim Florescente sim La vida é florescente Sente aquele rio Todo dia eu quero acreditar Eu tô preparado pra lutar Pelo sonho, pela minha fé Eu sei que a nossa vida também é Eu sou um florescente, quem não quer? Eu sou um florescente, quem não quer? Te invito a sentir a energia Dentro de mim Dentro de mim É Florescente sim Tua vida é florescente Florescente sim Não penso em nada É pra sentir Nossa jornada é essa aqui O tempo passa Sem avisar Não dá pra esperar Florescente sim Florescente sim La vida é florescente sim I feel the power guiding all my life La vida é florescente Vida acá dentro de mim Florescente sim Dentro de mim Florescente sim Tua vida é florescente Florescente sim